Paolo Peloso não faz por menos, aqui no seu restaurante só entram ingredientes autênticos, importados da Itália. Para a receita de hoje ele usa o tradicional espaguete, 150 gramas de bacon em pedaços, 50 gramas de cebola picada, dois ovos, sal fino e sal grosso, pimenta do reino preta, queijo parmesão ralado e azeite italiano. Comece com a água fervente temperada com sal grosso a gosto, despeje a massa na fervura e deixe cozinhar. Enquanto cozinha vá preparando o molho, numa frigideira doure a cebola picada em azeite quente, enquanto isso bata os ovos numa tigela misturando bem as claras e as gemas. Tempere com uma pitada de pimenta do reino e sal fino. Volte à frigideira e acrescente o bacon. Escorra o macarrão e jogue na frigideira com o molho. Outra dica do chefe, sempre vá regando o molho com porções de água retirada do cozimento da massa. Isso ajuda a encorpar o molho. Depois é hora de acrescentar os ovos batidos. Aqui um segredinho. A temperatura não pode ser muito alta, para não endurecer a mistura dos ovos. O resultado deve ser um molho cremoso. Depois é só acrescentar o queijo parmesão e está pronto. Uma receita que nasceu de mineiros de carvão na velha Itália. A tradição não foi esquecida e continua ainda sendo um dos pratos mais apreciados na Itália. Essa vale a pena tentar em casa. É simples, rápida e muito saborosa.